A Mulan de qualidade, só sendo a minha tostada A Mulan me conhecia, eu até pela pisada Tinha uma franja bem grande, de cola crina parada Ganhou uma vez numa festa, uma figa pra cabeçada Eu cheguei a enjeitar três mulas pela tostada Tinha uma mula picaça com as quatro patas cansadas Tinha uma mula tortilha, outra vermelha dourada E eu a respondi pra o dono, não me agradei da mulada Em eu contar a história, pouco creia e dá um risado Mas a mula me inicia por ser bem assinalada Tinha uma estrela na testa, pela natureza d'água Parecia a estrela d'alva, se malando a madrugada Se hoje eu deito e não durmo, me lembrando da coitada Vou contar pelo que foi, minha mula foi roubada Agarrei minha pistola com bala bem azeitada Abandonei o meu rancho e saí campeão do a tostada Eu me encontrei com ladrão, acabado o tempo na estrada Vinha vindo numa mula magrinha e malincelhada A mula me conheceu e ali ficou embarcada Pela estrela eu conheci que era minha gostada O ladrão de prevenido fez a primeira pegada Puxei umas pistolas juntos e as balas foram trocadas Uma bala eu peguei, nem outra eu peguei na tostada E a pobre da minha mula tem um fim triste na estrada Amém.